Hoje é dia de falar um pouquinho da temporada da MotoGP em 2023. Quando marcado aí pelo domínio da Ducati nas motos, nas duas rodas, lá na Superbike foi assim, o Alvaro Bautista dominou o campeonato e foi campeão mais uma vez. Mas hoje é dia de falar da MotoGP, o domínio que a Ducati exerceu em todo o campeonato desse ano. Mas a gente vai começar a falar um pouquinho disso, puxando um pouquinho para o lado das que não dominaram, das montadoras que realmente decepcionaram nessa temporada. E essas são as montadoras japonesas, Honda e Yamaha. Deixaram muito a desejar nessa temporada, acabaram que estavam completamente perdidas. A Honda, mesmo com equipe satélite, a Yamaha sem satélites, a Yamaha chegou a ter uma moto que tinha alguns lampejos durante a temporada. A Honda completamente perdida no desenvolvimento, desde a saída de Dani Pedrosa, que está ajudando a desenvolver essa moto da KTM. E as duas acabam sofrendo com fuga de talentos por esse péssimo desempenho. A Yamaha perdeu o Franco Morbidelli, que está certo que não vinha num momento tão bom. E a mesma coisa acontece com o Mark Marks, que sai da Honda. São dois talentos impressionantes aí, que as duas montadoras acabam perdendo nessa intertemporada. Nesse meio tempo, as duas acabam entrando de novo naquele sistema de concessões, que pode acabar realmente ajudando tanto Honda quanto Yamaha, já que esse sistema de concessões que a MotoGP proporciona, é justamente para fazer com que as montadoras que estão mal subam de desempenho, e tente equilibrar um pouquinho mais o jogo. Foi assim que a KTM, a Suzuki anos atrás, e que a própria Ducati cresceram no Mundial de MotoGP, no campeonato da MotoGP. Falando aí um pouquinho sobre justamente a KTM, que parece ser uma das poucas motos que faz frente às motos da Ducati. Jack Miller é o rei do primeiro terço de corrida, ele sempre aparece muito bem, principalmente nas sprints, mas nas corridas principais ele sempre tinha alguma dificuldade para avançar, né? O Brad Binder já pensava um pouquinho na corrida como um todo, e nesse meio tempo aí, nesse interim, chegou a fazer frente para as Ducats em várias corridas. Já a Aprilia venceu com a Alex Spargaron em duas oportunidades, e são as únicas vitórias de motos que não são da Ducati, né? Ele venceu na Inglaterra e na Cataluña, duas provas bem dominantes dele, principalmente na Cataluña, foi bem mais dominante, e acabou que as Aprilias fizeram frente apenas em algumas etapas, em outras a Aprilia parecia que nem largava, assim, de tão mal que estava, foi bem estranho, assim, esse desempenho de 8,80 que as Aprilias tinham ao longo de toda a temporada. Agora falando já da Ducati, que é a montadora que merece o destaque aí dessa temporada, esse trabalho é de longo prazo, a gente lembra da evolução da moto nos últimos anos, já é a melhor moto há alguns anos aí, pelo menos desde 2021, e perdeu várias vezes para o melhor piloto do grid nesse processo, e com isso a montadora, que é comandada pelo Didi da linha, só vinha evoluindo a moto para justamente tentar amenizar essa situação de perder campeonatos para o melhor piloto, né? Perdeu para o Fábio Quartararo, perdeu para o Mark Marques algumas vezes, né? E aí um nome que era principalmente visto nessas campanhas da Ducati era o André Dovizioso, que foi o principal nome desse período de derrotas da Ducati para esses pilotos, né? E aí todo mundo vinha falando justamente, sempre que a Ducati aparecia, lembrava-se do Kezi Stoner, que ele ganhou pelo talento e não conseguia pelo melhor desempenho da moto. A moto tinha até um bom desempenho, mas não se sustentava, né? O Kezi Stoner ganhou um campeonato, não conseguiu repetir no ano seguinte, sempre mostrando que a moto poderia ter mais evoluções em relação à Honda e Yamaha e foi o caso dos últimos anos até chegar nesse período de agora. Hoje ela colhe os frutos dos anos de derrota que ela sofreu aí, os vários anos, e aí a situação chata é que o segundo ano de duelos entre piloto de fábrica e piloto da equipe satélite, ou equipe cliente, né? Que foi o caso do ano passado. A gente viu duas estratégias bem importantes aí entre os pilotos da Ducati, cada um priorizando um tipo de estratégia no campeonato, né? O Jorge Martins claramente era o rei do sábado, sempre priorizando as corridas do sábado, as sprint races, e tanto que terminou o ano como o maior vencedor das sprints, e o Peco Banhai era o rei do domingo. Ele não venceu tanto quanto o Martins no sábado, mas venceu mais corridas no domingo do que o Martins e que os outros adversários, né? Foi por muito pouco que o Peco Banhai foi campeão, porque os dois tiveram suas falhas, principalmente na reta final de campeonato. Eu acho que o Peco acabou apostando na estratégia correta, né? Uma aposta na corrida que dá mais pontos e continua sendo constante, apanhando sempre os pontos dessas corridas. Comenta aí o que você achou. O título do bicampeonato do Peco Banhai foi justo? Foi honesto? O que você acha aí? De como foi essa temporada? O que você pensa dessa próxima temporada aí? Eu acho que tem tudo pra ser muito boa. E eu peço pra você comentar aí. Se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Essa sua ajuda é sempre bem importante pra gente que tá aqui produzindo conteúdo pro Lean e seus motores. E o conteúdo é pra você também. Segue a gente também nas outras redes sociais, os links estão aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e fique ligado com a gente! Eu vou ficando por aqui e se inscreve no canal.